E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui pra falar a respeito de Soul Calibur 6 que eu tive a oportunidade de testar na E3 2018 a qual compareci com despesas de viagem e hospedagem pagas pela equipe de Xbox Brasil, a quem eu agradeço. E galera, a minha captura de gameplay infelizmente tá sem áudio, então eu coloquei de fundo aí uma trilha sonora magnífica do Soul Calibur, do primeiro Soul Calibur mas vocês não vão tá ouvindo nem as músicas nem os efeitos sonoros do jogo, infelizmente eu peço perdão aí, foi um problema que ocorreu fora do meu controle, beleza? Mas enfim, a minha história com o Soul Calibur começa no Soul Edge, no Playstation 1 ou Soul Blade, como vocês preferirem chamar, o nome varia de acordo com a região e aí o Soul Edge, Soul Blade introduziu o universo do Soul Calibur que continuou pra mim no Dreamcast. Então eu sei que são games que são multiplataforma, mas no meu caso foi de Play 1 para o Dreamcast, Dreamcast, é? E eu gostava demais do Soul Calibur no Dreamcast, eu lembro de ser o primeiro jogo no qual a mão do personagem, ao invés de ser um bloco com textura, tinha dedos poligonais. Que delícia, que maravilha, né cara? Foi um jogo que no Dreamcast ele foi... Cara, eu não sei nem em que termo usar, mas ele foi revolucionário, porque eu lembro de admirar os gráficos do game, a trilha sonora, o gameplay era muito bom, muito bom. Porém eu não joguei muito dos Soul Caliburs que vieram a seguir, porque eu parei um pouco de jogar games de luta. E na minha infância eu joguei muito Fighting Vipers, Virtua Fighters, em especial Virtua Fighters 2 e 3, né? Isso no Saturn e depois no Dreamcast. E aí, cara, não sei, jogar o Soul Calibur 6 na E3 me fez lembrar porque eu gostava tanto de jogo de luta 3D, cara. Eu acho muito legal a movimentação em 3D nos jogos de luta. A gente pode esquivar simplesmente andando na direção da tela ou na direção oposta, ao invés de ir só pra direita e pra esquerda. E aí entra toda a mecânica de você conseguir esquivar pro lado e usar um agarrão. E se você agarra o adversário pelo lado ou por trás, o resultado é diferente. Isso vai ser mal interpretado, mas vocês sabem o que eu quero dizer. A questão dos combos no Soul Calibur 6 tá fluindo muito bem, tem os golpes especiais, foi bem gostoso de jogar. Digo isso como um leigo, tá? Não é que eu não manjo nada de jogo de luta, mas eu tô longe de ser um jogador intermediário avançado. Mas como um leigo, mano, gostei bastante do que eu vi. Graficamente o jogo tá bonito, a trilha sonora, como de costume, é espetacular. Eu gostei muito dos cenários, das arenas de batalha. Elas tão bem interessantes. Eu gosto muito de arena de batalha na qual a gente pode empurrar o inimigo pra fora. E isso eu fiz bastante no tempo em que eu pude testar o game. E, enfim, eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi. Eu não tenho como desenvolver muito, porque novamente eu não manjo tanto de games de luta. Mas eu acho que o jogo tá bem promissor e eu tô bem curioso pra jogar a versão final. Eu achei muito legal que o Geralt tá no game, tem cenário próprio. Com música própria, ficou bem da hora isso. Temos vários personagens clássicos que voltam a aparecer no game. Tem novidade em relação aos personagens, enfim. Eu acho que pra quem curte jogo de luta em 3D, vale a pena manter o seu Calibro 6 no radar. E, novamente, o gameplay de fundo eu mesmo capturei. O setup não tava bem configurado, então por isso que ficou sem áudio. Mas a qualidade da imagem tá excelente. E é um game multiplataforma, vai ser lançado pra PC, Xbox One, Playstation 4. Vou deixar detalhes na descrição. E, enfim, jogo promissor, mantenho o game no radar de vocês, que vale a pena. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço, ajuda muito o canal. Volto a lembrá-los que minhas lives rolam no Mixer, mixer.com.brksedu. Sigam-me por lá. E todas as minhas redes sociais são da RKsedu. Twitter, Instagram e Facebook. Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Falou. Falou.